Um, dois, três, vamos lá. Hoje são 12 de junho de 2022, vamos aqui ao Evangelho, texto de domingo, né? Antes vamos ler o textozinho, texto de Valdo Vieira, do livro Técnico de Viver, pelo Espírito Vandini. Crise de interrogações. Só se modifica em substância o roteiro humano aos choques dos episódios inesperados, nas experiências de todo tipo. Dispomos de planificação adequada à existência, mas quase sempre vige sobre ela a crosta da rotina que na aparência se sobressai. Qual o falso programa pré-estabelecido? Aquela história do destino, né? Daí a sabedoria da vida que provoca custos e alterações sem anúncio prévio. Nisso encontramos mais amplo estímulo à melhoria, o chamariz da surpresa de que a evolução se reveste, despertando as energias profundas da alma. Dentre todos os impactos, porém, as crises portadoras de interrogações, inquietudes, são, sem dúvida, as mais sérias na trilha terrestre sobre todos os sentidos. Todos, no plano terrestre, todos nós sentimos. São os patamares da escalada de ascensão em que nos refazemos, retraçando itinerários, endireitando veredas, retificando normas, repesando valores. Fácil conhecer quando alguém sofre uma crise dessas. Doenças costuma a ocorrência despontar sorrateiramente, após alguma perna emocional ou social, em seguida a golpes inopinados, como decepções sem precedentes. O adeus de um eixo amado, o traumatismo diante da queda de uma consciência, a comoção perante o desastre, o bote da doença repentina, o sobressalto à frente da epidemia, a tragédia coletiva. Enfim, o choque ou a súbita depressão que o aprendizado dedica aos seus frequentadores nas curvas do caminho. Como que subverte o mosaico da vida, o edifício das melhores realizações. Parece esboroar-se, revela-se a medo para quem não o conhecia. Todo o apoio como que se esfuma um arrimo. A mente, atordoada, tem a importância, a impressão de que o mundo vem abaixo. Sente a criatura como nunca o travor da insegurança e explodem no íntimo, dominadores anseios de autoexame. A personalidade, em xeque, articula com veemência desconhecida para si mesma as indagações que assaltam todos os que suspiram pela verdade em todos os tempos. O que faço? Qual é a minha origem? De onde vim? Para onde vou? Onde estou? Por que vivo? O que é a vida? Para que o esforço? Acompanhe-nos o argumento e lance atenção ao redor de si. Provavelmente encontrará quem se debate na angustiada sufocação do autointerrogatório. Essa é a circunstância psicológica para sugerir ao próximo que raciocine em direção ao mundo eterno. Ora apropriada para a claridade moral, em sejo de aplicação dos princípios do evangelho à luz do espiritismo. Se algum amigo, conhecido, vizinho, colega, parente ou você mesmo experimentou uma crise de interrogações, tranquilize-se, acerenando os outros. Uma palavra sincera, uma carta amiga, um livro esclarecedor, uma lembrança fraterna. Muito podem construir, transformando vidas angustiosas em homagens iluminadas. Milhares de companheiros sucumbem diariamente ao pavor e na dor das interpelações afetidas. Seja você alguém com bastante amor para aliviar, instruir, salvar e responder. Técnico de VV, Ivaldo Vieira, pelo Espírito Vandini. E aí nós temos a última frase muito interessante. Temos que ser luz, esclarecer algo para alguém, aclarar o caminho de alguém. Nós mesmo, quando nos depararmos com as interrogações, para onde vamos, de onde vimos, o que somos, para que esforço, a gente trabalha tanto, parece que as coisas não progredem, não avançam. O que é que eu faço? Aí você poderá encontrar caminho exatamente no Evangelho. O Evangelho é algo sensacional, sempre muito esclarecedor. E o de hoje, nós começamos com o capítulo 6 aqui. Começamos o capítulo 6. Na próxima semana a gente continua. Hoje a gente começa com o capítulo 6. Quer dizer, o Cristo Consolador, o julgo leve, ele tem um e dois, certo? A gente vai continuando. E vamos sempre lembrando que o Cristo, nosso Consolador, Consolador, o Espiritismo, é o Consolador prometido. Aquela instituição que veio esclarecer muitas coisas. Quando você pergunta quem sou, para onde vou, por que estou aqui, você vai lá no Livro dos Espíritos e vai encontrar todas as respostas bonitinhas. E aqui Jesus vai nos lembrar. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vou acrescentar aqui as interrogações. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados de interrogações, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei comigo que, sobrando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu julgo e leve o meu fardo. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 a 30. E tem dois, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que é ao contrário, nada espera após esta vida, o que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargo. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observação dessa lei. Mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Olha que coisa interessante, coisa maravilhosa. Essa lei, claro que esse julgo para ser leve, esse fardo para não ser pesado, esse julgo, ele precisa de leis. Que sigamos algumas leis. E essas leis é o quê? O amor e a caridade que Cristo veio nos ensinar. Aí você pode dizer, ah, algo interessante, ele pesquisou, pesquisou, buscou um texto lá no livrinho do Valdo Vieira para poder combinar com o evangelho de hoje. Porque é exatamente isso que o texto do Valdo Vieira, interrogações, vai ao encontro desse item 1 e 2, o julgo leve, do Cristo Consolador. Não, peguei por acaso. Porque quando a gente vai fazer o evangelho, a gente dá uma refletida, uma parada, e aí a espiritualidade vem para nos ajudar. E ela chegando aqui, ela escolheu o texto. Quando eu escolhi o evangelho, ela já escolheu o textozinho aqui. Quando eu abri, já estava lá o texto do Valdo Vieira. E que essa certeza que nós temos do amor de Deus, do amor de Cristo, e também que nós não estamos aqui à toa, nós temos aqui, por que estarmos aqui, nós estamos aqui num projeto interessante chamado Evolução Moral, Evolução Espiritual. Que essa certeza possa nos orientar durante toda essa semana e que agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele vai nos dar ainda, ou por tudo que Ele não deixa que temos, porque sabe da nossa fraqueza, nossa fraqueza moral também, pedir a Ele que nos acompanhe, a todos nós, nossa família, meu filho, minha esposa, todos nós, toda semana e a todos vocês que estão vendo nesse instante, né, esse evangelho de hoje, o Cristo Consolador, o Jugo Leve. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja. Cadê aqui para desligar a câmera? Que Deus nos acompanhe hoje.